Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 www.opusdei.pt Jesus www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt Aplausos Minha vida eu me pego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar, meu amor Eu te dou a lei, com glória do mundo A justiça, encarna em milões Pois tu és autismo Senta-me, eu te dou a lei Com terra e terra Cantarei, contarei as tuas obras Pois com tuas mãos, meu Deus Minha vida eu me pego Minha vida eu me pego Com caos de luz e julho Pois tu és O Deus que te adoro Aplausos 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 Capítulo 1 Aplausos 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 Senhor Deus, aleluia Jesus. 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 o negócio vai estar muito show de bola eu tenho certeza que Deus me deu uma palavra Deus falou comigo fala com Deus e graças a Deus amém graças a Deus graças a Deus até aqui e fico quando Deus para ela se todo mundo sabia quando eu cheguei quando a palavra da igreja chegar nós somos amém para Deus 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 a expectativa a expectativa é a fé do tanto esse lado é quando você acredita aquilo que você vai ter você já percebe para Deus 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 mas nós falamos aqui sobre o Espírito Santo quando Jesus deu a ordem para os Espíritos de Caim Jerusalém até que o alto eles fossem cheios do poder e a Bíblia e a Bíblia diz que está com todos os melodias do Senhor no mesmo lugar para o som nós falamos nós falamos de São Pedro que exige uma melodia do Senhor e só consegue entender a melodia que está em parte do mandato da comediência porque a ordem foi ficada Amém Jesus e falamos que Deus também hoje é este o local que Deus amém é o local que Deus deu para você e para mim para Jesus ficar tranquilo até que no alto seremos cheios do Espírito Santo realmente na missão só a vista na terça eu estou querendo é só dizer o que o Espírito Jesus falou comigo da forma que você hoje mas nós falamos na ressão feira de quem? de repente todos eles viram línguas olham a cabeça para o outro e falam assim tem uma língua pegando fogo em cima da sua cabeça é? aí o outro olhou para o outro e disse eu também estou tendo uma língua ali em cima da sua cabeça e de repente a Bíblia diz que foi dada uma língua de fogo para cada um do cinto da ordem daquela cabeça então a vida possa de fogo para sempre que tira e depois de fogo foi colocado na cabeça de cada um e todos foram cheios e todos os Espíritos falam do Senhor e o Senhor é uma língua de fogo para você é uma língua de fogo para você fala com o meu convidado só para frente olha é uma língua de fogo para você é uma língua de fogo para você no que nós falamos sobre quanto custa o consumir uma igreja nós falamos sobre Moisés que ele deu simplesmente e usou todo o recorso que ele tinha para construir a igreja no deserto você não consumava muitos que pediu o deserto nada com o que eles construíram o tabernáculo no deserto com toda a riqueza que ele saiu a igreja a igreja a igreja que Deus colocou o terror tão diante dos exercícios que os exercícios estavam amanecidos estavam banos e davam para eles ouro prata e bronze de riqueza mesmo a solidaria e o o egreja vai ser obrigado e eles subiram dali e simplesmente foi construído o tabernáculo com aquele material nós falamos do inimigo que Salomão gastou para consumir o tempo o tempo de igreja e ele gastou 3 trilhões de dólares 10 trilhões de reais para consumir aquela igreja magnífica que envolveu 183 mil pessoas 183 mil 850 pessoas para construir uma igreja que devorou 700 anos para construir é uma coisa distinta envolvendo dois países um livro e Jerusalém nós vimos que o portão dos santos dos santos onde ficava 2,4 metros e 600 tudo de madeira de acássia revestido de ouro 4,1 metros e 600 de altuna e eles com as asas abertas nessa posição uma asada uma asada dava 4,1 metros e 60 e eram dois pelo menos dentro de santos a parede toda de madeira de acássia toda revestida de ouro com desenha de Palmeiras desenha de que ele está pronto com lá em que não saibas daqui homem domingo passado com a consciência quando você consumir o que é isso que a maior igreja na igreja de todos os tempos os povo de verdade você é a própria igreja construída até hoje que o Senhor uma dignidade Deus deixou de ser querido e assumir a volta do Mãe custou o sangue do Senhor Jesus Cristo Nossa Exª Domingo Maravilhoso Nesse período Salomão a Bíblia diz que ele levou 40 anos para Israel e no outro se quer com a desculpa do reinar dele porque quando ele assumiu o reinar ele pediu sua veloria para ser rei embora ainda era uma criança hoje de manhã nós falamos sobre matéria de tarde eu vim retrasar todo dia de manhã foi falado sobre que Deus é nosso pai quem acredita que Deus é seu pai quem acredita que Deus é seu pai pronto agora quem tem filhos deles então nós entendemos que nós precisamos chegar dentro de Deus e nessa que há ó soberano que a vida vem de cima que está acima de tudo nós entendemos que nós podemos se morrer a sua venda de pai filho tchau